Eu quero ver um texto de cantando esse couro, viu? Bem forte O couro Escuto o som de olhar pro céu É o meu caminho Andar de perto já morreu Parece que guarda meu mundo num sonriso Já conheceu Faz a minha dimensão Bate no ar Eu disse que os pais, quando eu me faz enxergar No outro lado, no outro lado, no outro lado Eu pensava conhecer, dominar E me muda sem saber Me refaz, me perceber Me desfaz, como um nó Me bagunçar Oh 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 E quando sobe o fim do dia O carinho foi o dia de uma vez O teu olhar Diz com as mães e mães Me faz enxergar No outro ponto, no outro lugar Eu esqueçava conhecer e dominar E me muda sem saber E refaz e perceber E desfaz todo o modo E bagunçar Oh, oh, oh 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 Teria nesse lá É frio na barriga Que dá quando se encontra Quem se ama É da de cachoeira, é droga da vida Que massageia a alma e ilumina É da de cachoeira